Música Fala galera, beleza? Canal Bat Green trazendo mais palpite de futebol pra vocês E hoje palpite isso aí pra essa sexta-feira, dia 31 de dezembro de 2021 Última rodada aí do ano E a gente vai aí com uma rodada bem fraca por sinal Como é final de ano, então a gente não vai ter muitos jogos aí nessa sexta-feira Mas eu separei aqui 6 jogos pra vocês E no final do vídeo eu vou estar deixando 2 bilhetes prontos Tá show galera? Antes de mais nada aí já peço ajuda e a moral de vocês Pra quem ainda não for inscrito no canal, se inscreva Ativa o sininho pra estar recebendo a notificação de todos os vídeos que eu postar aqui no canal E quem puder, deixa um like no vídeo que é importante demais Tanto pro vídeo como pro canal E vamos ao que interessa galera Os jogos que eu separei pra essa rodada são esses daqui 6 jogos Analisei muito bem aí pra gente fechar o ano com chave de ouro Pra gente conseguir pelo menos um lucro expressivo nessa última rodada E vamos falar aqui dos jogos aqui do campeonato chinês O primeiro jogo que a gente vai estar falando Kang Zun contra Dalian Pro Jogo 4 e meia da madruga Já deixa esquematizado aí pra você não perder esse palpite Nesse jogo aqui galera, acredito que é um jogo interessante pra gente assistir pelo menos 2 gols ou mais O mercado de gols aqui é bem interessante Isso porque a equipe do Dalian Pro Que é a equipe visitante Precisa mais do que nunca dessa vitória Pra poder se distanciar aqui Se eu não me engano é a última rodada Desse campeonato aqui É grupo do rebaixamento Então o Dalian Pro precisa dessa vitória Porque se o Tianjin Jimnen Vencer a partida Passa o Dalian Pro Então o Dalian Pro precisa mais do que nunca de sair pro jogo em busca dessa vitória E com isso aí a gente vai ter um jogo aberto O Kang Zun que é o time da casa Não tem mais nada pra brigar nesse campeonato No caso nesse grupo de rebaixamento Já tá garantido na próxima temporada aí Na primeira divisão na Superliga Então vai entrar em campo sem preocupação nenhuma E com isso aí a gente pode ter um jogo aberto Um jogo com pelo menos chance de 2 gols ou mais Se a gente for ver aqui são duas equipes que tem o costume de marcar gols E sofrer gols automaticamente O Kang Zun que é o time da casa 23 gols marcados e 31 gols sofridos Uma média de um pouco mais de 1 gol marcado partida E uma média de quase 2 gols sofridos por partida O Dalian Pro visitante tem 17 gols marcados e 34 gols sofridos Então a média também bem alta de gols sofridos É uma equipe que quase toda rodada sofre gols E uma equipe que tem quase uma média de um gol marcado por partida Mas nesse jogo como eu falei tem que sair pro jogo aí Em busca do placar E com isso tem chance de quem sabe marcar pelo menos um golzinho E o Kang Zun mesmo jogando em casa aí Mesmo não disputando mais nada Tem chance de marcar pelo menos um gol né Ainda mais jogando no seu território Com isso a gente pode estar indo com a dica Mais de um gol e meio E a probabilidade 1 a 1 Agora vamos pra mais um jogo aqui Do grupo de rebaixamento aqui da China né Jogo entre Renan contra Wuhan Jogo 8 e meia da manhã Na minha opinião esse jogo aqui já é um jogo pra gente assistir poucos gols né Isso porque são duas equipes que não estão brigando por mais nada no campeonato né O Renan aí que tem 27 pontos Só pode chegar a 30 O primeiro colocado é o Xangai Chinook Já tem aqui 33 Então isso aqui não interfere em nada né Quem vai ficar em primeiro, segundo Mas o que importa é que as duas equipes já estão livres De ser rebaixado aí Nessa Superliga da China Então são duas equipes que vão entrar em campo Sem muito a apresentar E o Renan Costuma ser uma equipe que quando joga em casa Não sofre muitos gols né Como vocês podem ver em 10 partidas Marcou 13 gols e sofreu 7 E o time aqui do Wuhan Jogando fora de casa É uma equipe também que não costuma marcar muitos gols E nem sofrer muitos né Tem 9 gols marcados E 13 gols sofridos né O que dá uma média um pouco mais de um gol sofrido partida Mas como eu falei Vai ser um jogo na minha opinião morno Com pouca chance de gols E com isso a gente pode estar indo com a dica Menos de 2 gols e meio E a probabilidade 1 a 0 casa Agora vamos pra mais um jogo Agora a gente vai ter campeonato espanhol La Liga 2 Que é a segunda divisão né Jogo entre Burgos contra a Momerebieta Jogo que acontece meio dia Nesse confronto aqui Acredito que o time da casa tem grande favoritismo né O Burgos que tá aqui No meio da tabela Em décimo lugar O time visitante aqui Tá em vigésimo lugar Com apenas 19 pontos Venceu apenas 3 partidas nesse campeonato O Burgos jogando em casa É uma equipe que vem de uma sequência boa De 3 vitórias na seguida 6 vitórias 2 empates E 2 derrotas Até o momento aí nesse campeonato Jogando em casa em 10 partidas E com isso Na minha opinião aqui A gente vai ter grande possibilidade De assistir Um time aí da casa né O Burgos Vencer Ou no máximo empatar né No confronto direto A gente vai ver que o Amorebieta Tem um pouco de favoritismo né Dos últimos 3 jogos aí O Burgos Empatou 1 e perdeu 2 Mas como a gente tá falando De temporada 2021 Na minha opinião O Burgos aqui tem grande favoritismo E a gente pode tá indo com a dica Casa ou empate E a probabilidade 1 a 0 casa Agora vamos pra mais um jogo Agora campeonato espanhol La Liga Primeira divisão né Jogo entre Valencia Contra Espanhol Jogo meio dia e 15 Na minha opinião Jogo bom pra gente focar No mercado de gols né O time aqui do Valencia Que tá em oitavo lugar Vende uma sequência de 3 vitórias seguidas né Vem uma sequência boa 30 gols marcados 26 gols sofridos em 18 jogos Ou seja Uma equipe que sempre marca gols né Quase a média de 2 gols Marcados partida Mas tem uma média aí De quase 2 gols sofridos partida também né Então É uma equipe que sempre marca gols Mas sempre costuma sofrer gols também O Espanhol por sua vez Tá aqui em 11º lugar Com 23 pontos 20 gols marcados E 21 gols sofridos Também tem uma média Um pouco mais de um gol marcado partida E um pouco mais de um gol sofrido partida No confronto direto A gente vai ver aqui Que tem um favoritismo aqui do Valencia né Foram 3 vitórias do Valencia Uma vitória do Espanhol E um empate Mas se a gente for pegar a atual temporada aí O Valencia tem favoritismo pra vencer essa partida né Vem de uma sequência boa De 5 jogos aqui Empatou esse jogo aqui Que foi a Copa do Rei né E ganhou na prorrogação se eu não me engano Mas antes disso aí No campeonato aqui espanhol né Na La Liga Vem de 3 vitórias seguidas né No campeonato aí da La Liga E contudo aí Tem grande chance de conseguir um bom resultado Mas o Espanhol jogando fora de casa Vai em busca de um bom resultado também E com isso a gente tem chance de assistir um jogo Com pelo menos 2 gols ou mais O que na minha opinião O mercado de gols é muito mais viável Do que a gente apontar um favorito aqui Que seria o Valencia Então a gente pode estar indo com essa dica de gols né A dica mais de um gol e meio E a probabilidade 2x1 casa Agora vamos pra mais um jogo Agora campeonato espanhol La Liga 2 né Segunda divisão Jogo entre Eibar Contra Real Sociedad B Jogo meio de 15 Na minha opinião O time da casa aí tem grande favoritismo né Eibar Que tá aqui em segundo lugar no campeonato né Vem de uma sequência aí Boa nesse campeonato né 11 vitórias 6 empates E 4 derrotas apenas Vai pegar o penúltimo colocado Que é o time do Real Sociedad B Que vem de 5 derrotas seguidas Então o time querendo ou não aí Tá no desespero Tá numa situação bem complicada E do outro lado aqui né O time da casa Que tá numa situação bem favorável Vai em busca de uma vitória Pra poder permanecer aqui Pelo menos entre os dois primeiros né Que dá um acesso direto Pra La Liga da próxima temporada Então o time jogando em casa Não vai decepcionar na minha opinião Tem tudo pra conseguir um bom resultado aí Uma vitória E a gente pode tá focando né Na vitória do time da casa aqui E a gente vai com essa dica Casa vence E a probabilidade 2x0 Casa Agora vamos pro nosso último jogo Agora a gente vai ter aqui Campeonato Português né Liga Portugal 2 Que é a segunda divisão A gente vai ter o jogo Entre Rio Ave Contra Covilha Jogo 2 horas da tarde Na minha opinião O time da casa aqui Tem grande chance De conseguir um bom resultado né O Rio Ave Que vai fazer uma temporada boa Tá aqui em terceiro lugar Com 27 pontos Tem tudo pra conseguir Mais um bom resultado Jogando em casa Ainda mais que vai pegar O Covilha Que tá aqui embaixo né Venceu apenas 3 partidas Empatou 6 E perdeu 6 No confronto direto Galera a gente vai ver Que o Rio Ave Tem grande favoritismo né Dos últimos 5 jogos 5 vitórias do Rio Ave E se a gente for pegar aqui O Rio Ave Vindo de uma sequência ruim né Perdeu 3 jogos seguidos aqui Nos últimos 5 jogos Mas depois conseguiu Uma vitória fora de casa Contra o Casapia E pela Taça de Portugal Conseguiu uma vitória Na prorrogação Ou foi no pênalti Se eu não me engano Contra o Belenense Então conseguiu avançar Pra próxima fase Da Taça de Portugal Então com isso aí A equipe vem com tudo aí Em busca de uma boa vitória né Pra poder permanecer ali Na parte de cima da tabela E tem tudo pra conseguir Esse bom resultado Ainda mais pegando o Covilha Que no confronto direto Não tem favoritismo nenhum Contra o Rio Ave né E tá numa fase pior Do que o Rio Ave né Toda vida Então a gente pode estar indo Com a dica de segurança né Que é a dica Casa vence com empate anula E a probabilidade 1 a 0 casa Enfim galera Fechamos nossos palpites aqui Pra essa rodada de sexta-feira Espero que vocês gostem Que possam aproveitar bastante aí Desses palpites E dos bilhetes que eu vou trazer agora né E por sinal O primeiro bilhete Que eu vou estar trazendo pra vocês É esse daqui ó Então galera Nosso primeiro bilhete aí Pra essa rodada de sexta-feira A gente vai com essa tripla Muito bem elaborada por sinal né Primeiro jogo que a gente pegou aqui Burgos contra Amorebieta Botamos aqui Burgos Pegamos o jogo entre Valencia Contra Espanhol Botamos aqui Mais de um gol e meio na partida E o jogo entre Rio Ave Contra Covilha Botamos Rio Ave Ou empate Esse bilhete gerou Uma ADD total De 2,21 A gente simulou aqui Com 100 reais Pra ter um retorno potencial De 221 reais e 59 centavos Esse bilhete Acredito que tem 70% de chance de bater Tá um bilhete muito bem elaborado E com grande chance de green Agora vamos pro nosso Segundo e último bilhete Que é esse daqui ó Segundo e último bilhete Pegamos mais uma tripla Primeiro jogo que a gente pegou aqui Kang Zun Contra Dalian Pro Botamos aqui Mais de um gol e meio né Acima de um gol e meio Pegamos o jogo entre Renan Contra Wuhan Botamos aqui Menos de 3 gols e meio No caso aqui Abaixo de 3 gols e meio Na partida E o jogo entre Eibar Contra Real Sociedad 2 Botamos aqui vitória Do Eibar nessa partida né Vitória do time da casa Esse bilhete gerou Uma ODD total De 2,52 A gente simulou aqui Com 100 reais Pra ter um retorno potencial De 252,54 reais Esse bilhete Acredito que tem 65% de chance de bater Tá um bilhete também Muito bem elaborado E com grande oportunidade Pra essa sexta-feira Enfim galera Espero que vocês tenham gostado Aí dos palpites Dos bilhetes que eu acabei de trazer Se você gostou Deixa um like no vídeo Que é muito importante E quem puder Se inscreva no canal E ativa o sininho Pra estar recebendo notificação De todos os vídeos Que eu postar aqui no canal Bet Green Tá show? Desde já quero agradecer A todo mundo aí Que me acompanhou Nesse ano de 2021 Tá galera Foi um ano muito produtivo Pra mim Principalmente né Foi um ano de muitas conquistas Graças a Deus Agradeço muito 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 A todos vocês aí Porque sem vocês aqui no canal Não seria nada né O canal Bet Green Simplesmente não seria nada Então agradeço desde já A todos vocês aí tá Obrigado pela moral de sempre Que 2022 aí Que 2022 aí seja um ano Muito abençoado pra vocês E toda a sua família E que possa ser um ano aí De muitas conquistas Pra todos nós Tá show galera? Então forte abraço A todos vocês aí Um feliz ano novo A todos vocês Um abraço aí pra família Tchau 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 Tchau